Olha só, parece que está tendo aqui uma reunião de dinossauros, tanto herbívoros quanto carnívoros. Opa, posso participar aqui da reunião? É claro. Tá tudo bem eu ficar por aqui? Olha, eu tô na cara do Tiranossero Rex. Dá vontade de dar só o chutinho aqui, ó. Só o chutinho. Ele tá concordando também, dá pra dar. Só eu não sei se eu vou sair vivo aqui. Mandar amizade pra galera. Olha só que seu galib... Que isso, cara? Saiu o galibibus de dentro do Tiranossero Macho? Que que é isso, véi? Nossa, não se vê isso todo dia, né? Beleza. Vamos sair daqui porque... Ih, pelo que parece, pode ser que a coisa fique tensa aqui. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar toda essa galera aqui raivosa, esses Tiranossauros Rex bravos. Eu vou pegar e dar um som... Peraí, eu vou dar só um chutinho aqui, ó. Ó, vou chegar aqui e... Toma. E mandar amizade, porque, né? Claro. Eu não tô louco! Ô, ô, peraí, peraí. Que que é aquele Austro Raptor ali, ó? Que é isso, Austro Raptor? Toma. Fie a porrada no Austro, véi. O cara chegou atrás do nosso filhotinho. Me dá amizade aqui pra ele. Quer dizer, nem é meu filhotinho, né? Eu quero guerra. Ei, pequeno, te protegi. Fica tranquilo. O Acro tá aqui atrás. Opa. Calma aí, Acro. Ficou tranquilo. Caraca, tirando o Stral Rex igual o Nitro. Eita, eita. E a pata, perigoso aqui. Como eu falei, tá bem tenso. Calma, Acro, calma. Ficou de boas. Ó, mais um Galimimus aqui, ó. E aí? Encontramos mais um Galimimus Trolador. Esse Acro tá muito suspeito, véi. Vou enfiar a porrada aqui, ó. Toma. Não, 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 amigo! Eita, nossa. Eita, nossa. Calma, cara. Amigo aqui, ó. Que isso? Ó, vai tomar mordida. Ó, achei que tirando o Stral Rex ia atacar ele. E aí, Galimimus, bora. Quase que o Acro conseguiu eliminar a gente. Vem. Vamos. Aí, ó. Pode vir. Vamos entrar no meio da floresta aqui. E ir em direção ao laguinho que tem pra cá. Eu não sei se o Galimimus vai me seguir. Não, não vai. Beleza, então. Fica aí com o Tirola do Stral Rex. Olha, só tinha um Ava aqui escondido. Tá, vamos sair correndo aqui, então. Se eu não me engano, o lago é pra cá. E eu não devo estar muito longe. Espero que não, pelo menos. Ó, tô escutando mais três dinossauros. Vou dar um minuto aqui pra ver se outro Galimimus me responde. Na verdade, bem no começo, quando eu tava ali na reunião de Tiradonsalus Rex, um pouco antes, eu tinha visto um Galimimus correndo pra cá. Pode ser que, possivelmente, a gente encontre uma família de gale mais à frente, nesse laguinho que a gente tá indo. Eu espero que sim. Vamos torcer, né? Aleluia! Eu devo estar me aproximando agora. E olha só, tem um Teresinossauro aqui. Mandei amizade pra ele. Beleza. Passei bem de boa, porque eu não sei se ele vai ser hostil com a gente. Mas ele mandou amizade. Mas se ele quisesse, ele poderia dar uma patada só e aí já era. Eu não acho que é necessário. Tá, o lago é bem aqui, ó. Estamos chegando. Por enquanto, parece que tá bem tranquilo. Não tô vendo nenhum predador. Só passamos agora por um Teresinossauro. E eu vou ter que descansar. Ó, chegamos até no lago. Ali, ó. Ó o Alberto ali passando. Eita. Eu acho que a gente vai ter que descansar aqui, ó. Antes de seguir em frente. Beleza. Aqui. Vamos ficar por aqui. Vem escondidinho. E descansando. Depois a gente toma água e come. Excelente. Alguns momentos depois. Eu estou enxergando daqui um Camaraçauro solitário. Tadinho dele. Eu acho que ele tá tentando procurar outros Camaraçauros. E bom, a gente já tá recuperado aqui. Falta comer. E também tomar água. Na verdade, a gente só tá recuperado de estamina, né? No caso. Eu fui feito pra comer. Se não me engano, ali tem uma plantinha. Eu acho. Aquele Alberto que a gente passou agora foi embora. Então... Ih, rapaz. Escoltei o Espinossauro. Essa não. Tá. Não tem problema. Por que ele tá longe? Vamos olhar em volta aqui. Tá. Bora. Se não me engano, é pra cá, ó. Vamos deixar aquele Camaraçauro, tadinho. Deixar ele sozinho. E vamos pegar comida. Daqui a pouco a gente vai começar a tomar dano. E a gente não pode tomar dano. Se não... Né? Depois chega um carnívoro, dá uma mordida na gente. E já era. Eu tô com fome. Eu acho que eu vou ter que dar uma visitinha no outro lago. Até porque a gente tem que trollar, né? E não tem comida nenhuma aqui. Os herbívoros comeram tudo. Será que foi aquele Camara? Mas que desgraçado. Tá louco, galera? Difícil achar comida, hein? E eu tinha certeza que era por aqui. Ó, vamos ver. Tá. Tem um moçada ali. É. Não tem comida nenhuma. Ah, lá tem, ó. Beleza. Vamos correr lá. Aí eu vou comer e depois eu vou pro outro lado. Tá. Mas vamos ali primeiro. Não tá tão longe. E o espino não para de gritar. Ó, tô escutando também piscitacos e orodromeus. Mas isso aí tem em todo lugar, né? Não é novidade nenhuma. A novidade mesmo é a gente trolando espinossauros. Tá, beleza. Vamos comer aqui. E aí a gente já vai pra lá. Acabei chegando aqui no lago e olha só. Tá um espinossauro ali deitado. Bem de boas. Tem dois giganotossauros aqui também. E tem um ceratossauro que tá vindo na minha direção. Além também de ter acro, maia e outros espinossauros mesmo. De fato, aqui tem espinossauro. A gente não escutou errado. E ó, o maia tá indo ali tomar água. Eu vou aproveitar e tomar água também. Vou ficar de olho nesse cerato porque, né? Ele pode querer vir aqui pra cima de nós. Eu vou nada. Vamos ver se ele vai vir. Acho que não. Eu posso zoar ele, mas tem um problema. Nossa, olha o giga ali correndo. Eita, nossa, velho. Tá atrás do maia. Vou ameaçar. Dá uma ameaçada nele. Até o ceratossauro meio que desviou ali. Tentou dar uma fugida, mas viu que o giganot ia atrás, né? E parou. Você subestima meu poder. Ó o espino ali. Junto com o outro. Eles têm um filhote. Cara, são quatro espinos, na verdade. Dois adultos e dois filhotes. Junto com o Alberto ali, um acro. Que estão bem aleatórios. E ó o cerato. Tô vendo, cerato. Sai daqui, velho. Ó o mundo grunhido. Manda amizade. Amizade, então. Sei que eu mandei agressivo, mas de repente eu amoleço o coração dele agora. É, eu acho que ele não quer nada. Tá bem tranquilo. Caraca, olha a galera do espino, velho. E esse espino tá machucado ainda. Tá, vamos passar correndo aqui. Por quê? Porque a gente trola. A gente é da zoeira. Ó, vamos passar bem aqui, ó. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Opa, e aí, pessoal? E aí, jogando otossauros. Parece que agora eles tão conversando entre si ali, passei no meio deles. O espino, o filhote, me mandou um grunhido. E ficou por isso mesmo. Aqui tem coragem. E olha aí. What? Que que é isso? Caraca, a árvore Bunny Builder aqui, ó. Levantando a carcaça pra cima. Que é Bunny Builder! Que isso, velho. Árvore Bunny Builder. Não é árvore, na verdade, né? É a frutinha aqui, a plantinha. Plantinha Bunny Builder. E aí, piscitaco? Toma. Caraca, velho. Me desculpa, piscitaco. Eu achei que ele ia aguentar uma paulada. Caraca, me desculpa. Não era a minha intenção. Nossa, eu enfiei ali a patada no coitado pra esse taco, velho. O cara tava inocente ali, de boa. Me desculpe. Relaxa que um band-aid eu acho que cura. Fica tranquilo. Esse cara é mais engraçado. Tá, vou sair daqui, velho. O que é isso? Ah, caraca, eu achei que era uma carcaça. Mas é um tronco de árvore. De boa. Tá, vamos seguir correndo aqui, então. Nossa... Dá a nossa exploradinha, no caso. O pé na estrada eu vou botar. Eu estava dando umas voltinhas aqui pra ver se eu encontrava comida e... Nossa, sério. Foi difícil, velho. Dá uma escassez de alimento, ó. Desgraçada. Mas finalmente conseguimos encontrar aqui. Vamos saciar a nossa barriga. Tô escutando agora mais maiasauros. Eu acho que possivelmente pode ser aquele maia lá, que tava na construção humana ali, junto com o gigantossauro espino. Mas veio de lá de longe, então pode ser outros maiasauros. Eu achei que possivelmente ia encontrar outros galimimos, mas, né? Infelizmente não encontramos, não. Eu acho que se tivesse algum grupo ali, eles podem ter migrado pra outro local, ido embora, sei lá. Tô triste e não tô feliz. Não sei. Mas bom, vamos acabar então voltando lá pra praia, junto com os outros dinossauros, e possivelmente tentar dar de cara com aquele galimimos lá, né? Que a gente encontrado bem no começo. E aquele filhotinho também, que provavelmente agora já deve estar crescido. Eu acho. Mas vamos correndo aqui. E os espíritos tão gritando. Ih, olha só. Ó o maia lá, junto com o tiranossauro. Mas a gente vai passar por aqui, por trás, escondido. E eu ainda tenho que deitar, então eu vou ter que me enfiar no meio da floresta aí. E descansar, porque eu já tô ficando cansado. Eu também já tô ficando com sede. Eu nem deveria estar indo pra lá, mas como tem um lago perto das docas dos humanos, não tem problema. A gente pode ir ali tomar água. Aí depois ir pra praia e ficar revezando, tipo isso. É, tá bom. Finalmente eu acabei chegando aqui na praia e tá vindo o Alberto ali, eu acho. Lá no fundo tem um puerta nas docas dos humanos. E aqui do lado tá tendo muito grito de giganotossauro. Muito mesmo. Eu acho até que é uma super família. E talvez até eles tenham, sei lá, lutado com alguma coisa. Eu tô escutando vários gritos, tipo, de localização, meio que de vitória, parece. Eu acho que rolou uma pauleira ali. Não quero chegar lá pra ver. Tô escutando gritos de puertasauro, mas aquele puerta da doca lá. E tem um puerta do outro lado também. Opa. Será que esse Alberto aí vai querer zoar? E aí, Alberto? Ó, vou dar só uma nele, ó. Toma. O Alberto parou e, tipo, que viagem é? Que viagem é essa, velho? O Alberto não entendeu nada. Saiu confuso, coitado. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço aos vocês. Tudo de bom. Eu vou ir agora em direção à doca e ficar mais ou menos ali com os dinossauros que eu encontrar. E valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.